Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Estudo da Bíblia através do estudo da lição da Escola Sabatina a nossa classe de professores para você que é professor da Escola Sabatina e para você que também não é mas que gosta de estudar a Bíblia e se aprofundar nos ensinos dela e nas coisas maravilhosas que ela tem para ensinar para nós nós estamos chegando na quinta semana e esse trimestre nós temos seis grupos diferentes então até agora a gente ainda não repetiu nenhum grupo vamos até a lição seis assim quase a metade do trimestre e aí começamos a repetir os grupos mas hoje nós chegamos voltamos com um grupo muito especial muito querido essas três jovens meninas aqui a Ivelize lá em cima Oi pastor, como eu amo o senhor jovem eu com 41 anos jovem bem-vinda de volta muito agradecida da oportunidade é um privilégio participar aqui Larissa, bem-vinda Larissa sempre um prazer, pastor sempre um prazer meninas e aqui embaixo na tela está a Marcele Oi Marcele Olá, tudo bem? A Marcele é bem-vinda de volta mesmo que no último trimestre você não pôde participar, né Marcele? No último trimestre estive ausente mas agora estou presente bem feliz de ter voltado de estar aqui com vocês que bom estou feliz, coração alegre que bom bom, lembrando você que a nossa lição agora, né esse trimestre está disponível desde o sábado à tarde, tá bom? como funciona a lição da Escola Sabatina mesmo tá? sábado à tarde já está uma hora da tarde já está disponível você pode estudar a sua lição acompanhando com o estudo que a gente grava aqui certo? se você quiser pelo celular você pode assistir exatamente o dia da semana em que você estiver quer assistir à terça quer assistir à quarta você pode chegar lá rapidamente sem ficar caçando muito ali a gente deixou divididinho para você tá bom? mas compartilha o nosso link se você está assistindo agora sábado à tarde uma da tarde participa aí no chat vamos deixar isso aqui registrado e você ajuda a fazer a lição e depois vamos fazer esse trimestre aí você diz para a gente se você gostou se você achou legal assim achou melhor ou não interage com a gente para saber se você está gostando disso tá bom? bom, como nós vamos começar o estudo da nossa lição eu vou convidar você vou convidar vocês também para a gente orar vamos orar juntos? Deus amado nós louvamos o seu nome e engrandecemos por tudo o que o senhor é pai pelo que o senhor é para nós também para cada um de nós individualmente por tudo o que o senhor representa e o que o senhor é na nossa vida pai nós estamos aqui abrindo a sua palavra e queremos pedir ao senhor que nos ajude a nos livrar de preconceitos nossos para sermos instrumentos teus para passar a mensagem e compartilhar com outras pessoas é uma grande responsabilidade mas nós queremos nos colocar na dependência da influência do teu espírito então fica conosco pai por favor em nome de Jesus amém maravilha vamos começar então Marcelo aproveitando que você esteve fora um trimestre inteiro nós vamos abrir então a lição desse grupo com você tá bom? sábado e domingo introdução e justo essa semana a gente está estudando os estrangeiros no meio de você que eu sei que é um assunto que você gosta de falar então vamos lá legal gosto mesmo gosto muito desse assunto principalmente porque a lição começa com aquilo que é o resumo de toda a lei começa aqui falando que Deus dizendo que ele é um quando questionado ali por um escriba num determinado momento quem pede qual que é o resumo da lei e aí Jesus fala pra ele ama o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento e de toda a sua força e aí sem o escriba perguntar nada o próprio Jesus fala e aí vem o segundo e principal mandamento que é ame ao seu próximo como você ama a si mesmo e eu acho que esse é o centro de quem Deus é a essência de Deus e é aquilo que ele comunica pra gente que é o amor às vezes a gente se prende muito as regras a letra e esquece que a essência de tudo isso de fato é o amor e aí a gente vai pra pra domingo com o autor da lição comentando sobre circuncidar o coração ali tinha ali aquele todo aquele simbolismo de que as pessoas que entravam na aliança ali na época de Israel eles deveriam os homens ser circuncidados como um símbolo mesmo dessa aceitação de entrar nessa aliança e até é interessante porque a lição também vem comentando do momento em que Deus reescreve as tábuas da lei Moisés recebeu as tábuas da lei com todas aquelas dicas preciosas de relacionamento eu gosto eu acho importante a gente lembrar de relacionamento relacionamento que é o centro mesmo de tudo relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas e ali ele quebra as tábuas da lei porque o povo tá ali idolatria quebrando de certa forma ali a aliança e naquele momento em que ele quebra ele eu acho que de alguma maneira ele comunica pro povo dizendo o seguinte vocês quebraram a aliança então eu vou quebrar aqui a aliança de Deus com vocês também e aí Deus de forma maravilhosa fala pra ele de novo vai lá busca as mesmas pedras você vai subir de novo e eu vou reescrever ou seja ali a gente encontra um paradoxo bem interessante porque a aliança de Deus pra com a gente é uma aliança eterna né mas ele o tempo todo renova e eu acho isso muito lindo porque ele renova porque a gente quebra ele não quebra em nenhum momento a aliança dele que é eterna mas a gente vive quebrando essa aliança e ele sempre renovando essa aliança e nesse momento é esse símbolo de renovação da aliança talvez vocês não merecessem mas eu vou renovar a aliança eu vou trazer de novo essa aliança essa aliança vai ser renovada e eu acho que é interessante a gente pensar nesse aspecto como uma renovação constante eu acho que é uma renovação diária dessa aliança nossa para com Deus né a aliança dele é eterna ele não quebra em nenhum momento mas o tempo todo a gente está caindo a gente se afasta não simplesmente por cometer pecados porque cometer pecados a gente sabe que a gente vai cometer para sempre porque somos frutos dessa natureza pecaminosa mas a gente quebra porque a gente se afasta da dependência dele do amor dele que nos aceita que nos acolhe que nos faz prosseguir que nos leva adiante e ele mostra através dessa como que eu diria essa nova escritura quando ele escreve de novo ali as tábuas a grandiosidade do amor e da misericórdia dele a minha aliança está aí você quebra o tempo todo e o tempo todo eu estou renovando essa aliança eu estou dando a chance para você de novo entrar nessa aliança comigo e desfrutar da liberdade que você recebe através dessa aliança eu li um trecho aqui hoje que talvez ele não esteja completamente vinculado a esse tema mas eu acho que é importante a gente entender ele pelo menos me ajudou a entender melhor o que é esse circuncidar o coração às vezes a gente pensa e se apega muito com a circuncisão aquele símbolo dos homens que deveriam ser circuncidados e a gente esquece que a lei vem com o objetivo de nos libertar não de nos aprisionar e às vezes a gente quer usar essa lei para os outros com o objetivo também de julgar as pessoas e aí a gente lê aqui em Tiago 2.12 que fala assim falem e ajam como quem espera ser julgado pela lei que liberta não pela lei que julga então eu acho que o sentido do circuncidar o coração é a entrega desse coração que se rende a um amor pleno completo e absoluto e vive na dependência desse amor tendo a plena convicção de que eu não estou sendo circuncidada ou privada de viver coisas eu estou sendo libertada para viver uma nova realidade que ele traz para mim nessa aliança então isso foi o que ficou mais forte para mim nessa nesse momento inicial aí da lição 5 que a gente está renovando o povo de Israel está renovando a aliança e a gente renova a nossa aliança o tempo todo porque Deus o tempo todo está renovando as misericórdias e o amor dele para a gente dia a dia o amor que não acaba ele sempre dá oportunidade estende esse amor para a gente entrar novamente toda vez que a gente se desconecta toda vez que a gente deixa que o nosso coração seja invadido por outras coisas ou assuma o controle né a gente ele dá a oportunidade olha estou aqui se rende de novo o meu amor é muito melhor viver o meu amor aqui nesse meu amor você está completamente liberto que legal quem está se coçando para comentar o que ela falou aí ninguém ah estou pensando várias coisas mas eu não sei nem se eu devo falar então Ivi fala você eu só ia comentar que eu gostei muito do que ela falou sobre essa transformação essa renovação de aliança no comentarista da lição neste livro aqui pastor que acompanha a nossa lição e que a CPB disponibilizou em Deuteronômio eu gostei muito do pensamento que o autor relata que esse circundar o coração não é algo que é do ser humano na série não vem da gente realmente é um transplantar de um coração de pedra para um coração novo e isso não depende de mim não é do meu esforço então eu entendo que a minha parte nessa aliança é me permitir ser trabalhada por Cristo e pelo Espírito Santo é aceitar é se render é isso aí é se render para que ele faça o trabalho completo porque se for por esforço humano nós somos muito teimosos é se render a inclusive essa possibilidade de Deus me transformar naquilo que ele deseja e que muitas vezes não é o que eu quero é uma luta mas essa é a circuncisão que eu entendo que é mais dolorida hoje nos dias atuais é render a Deus o meu eu e aceitar o desejo dele para o meu lugar no lugar da minha vontade é viver esse constante escolher para que não serei eu que vou viver mas é Cristo que vai viver em mim é uma decisão de momento o tempo todo até você citou tem um trecho de Profetas e Reis que eu até marquei aqui que eu até gostaria de ler que ele fala assim toda verdadeira conversão ao Senhor produz uma alegria permanente na vida por isso que eu falei tanto dessa questão da liberdade às vezes esse conceito de rendição é muito compreendido como algo em que eu estarei preso e não é isso não é isso que o Evangelho propõe não é isso que Deus oferece para a gente então ele fala que quando um pecador a Ellen Weiss fala quando um pecador se rende à influência do Espírito Santo ele vê sua própria culpa culpa e mácula em contraste com a santidade do grande examinador dos corações e ele ele se vê condenado como transgressor no entanto ele não deve se entregar ao desespero por causa disso pois seu perdão já está assegurado ele pode se alegrar na certeza do perdão dos pecados no amor de um pai celestial perdoador e a glória de Deus é envolver os seres humanos pecadores e arrependidos nos braços de seu amor é tratar suas feridas é purificá-los do pecado e vesti-los com as vestes da salvação então acho que é isso que é circuncidar o coração é a gente render completamente a ele acreditando que essa obra de transformação é o Espírito que vai operar a gente não é a nossa vontade não é pelos nossos próprios esforços amém Larissa eu vou fazer um comentáriozinho aí já vou deixar você falar e você já ainda bem que você nos deixou pastor é porque assim emenda pra segunda mas é o seguinte me chamou atenção uma coisinha também que não está explícito mas está implícito porque esse povo vinha praticando a circuncisão e para as mulheres era impossível circuncidar fisicamente impossível quando Deus diz assim eu vou explicar melhor para vocês como é que isso acontece vocês tem que circuncidar é o coração se for só fisicamente não vai adiantar muito pronto ele expandiu isso aqui lógico que a gente entende que a Bíblia foi escrita numa época patriarcal onde se entendia o homem como representante da família de um jeito ainda mais abrangente do que as pessoas entendem hoje e que as pessoas entendiam se os homens estão sendo circuncidados é o povo todo contudo aqui ficou mais claro ainda olha isso aqui é o seguinte é o coração não adianta por fora não adianta aparentar tem que ser por dentro então isso aqui foi inclusivo também Deus abrangeu mais gente ele abrangeu as mulheres também para quem era impossível ser circuncidado fisicamente mas está dizendo o que eu quero é o seu coração então tem essas não mas é que é importante porque assim para mim todo mundo real é uma grande é uma grande metáfora do mundo espiritual e assim Deus deu essas coisas lindas para a gente que fazem parte do nosso corpo mas que na verdade são uma metáfora do nosso prazer do nosso potência do nosso delírio de poder e Deus manda cortar lá mesmo vai doer vai machucar e eu não estou fazendo isso para vocês porque assim o pastor falou esse negócio das mulheres que não podiam ser circuncidadas mas de novo vem a beleza da aliança porque a circuncisão era para proteger as mulheres imagina um povo andando no deserto sem água os homens iam para a guerra e depois quando voltavam e faziam sexo aí tipo dava infecção urinária que devia estar aí já desde os tempos de Abraão né pastor desculpe estou falando aí eu não sou profissional da saúde mas eu sei que quando as coisas não tem gente tem essas coisas então assim para você ver o amor é uma coisa boa mas até ali Deus estava cuidando do seu povo até ali ele estava vendo além de cortar o nosso delírio de poder e potência ele ainda estava protegendo ele ainda estava cuidando e aí eu fico imaginando né porque essas pessoas elas não vestiam roupas do gladiador entendeu imagina como que ia para a guerra é que a gente fica pensando a gente lê a bíblia só como palavrinha a gente não imagina como são essas coisas né mas isso tipo aquele monte de homem lá meio pelado entendeu eles sabiam era um diferencial e agora que a gente vai entrar nessa parte do estrangeiro era um diferencial entende então assim era uma marca física Deus podia ter mandado fazer uma tatuagem e olha os outros povos os escravos e tudo mais eles tinham as coisas deles né os brincos os anéis e tudo eles tinham marcas e Deus manda fazer uma marca justamente no ego no ego externo entende no ego externo e aí é mas para separar mas não para dizer assim agora vocês são melhores e porque ficou né tipo olha a gente é circuncidado já temos a nossa marca agora ninguém nos toca porque enfim nascemos e assim somos porque imagina para Abraão doeu para caramba ele já era um senhorzinho os filhos de Moisés ali que Moisés quis deixar passar ali eram filhos da Zípora que provavelmente era Cuxita africana e tal ah meus filhos não vão precisar passar por isso quase morreram depois teve que ir lá a Zípora foi com uma com uma pedra pedra fiada imagina que dor eu já li uma vez não porque isso é uma coisa séria que a gente que é mulher não entende muito disso mas uma vez eu li na BBC uma matéria de um cara que tipo ele acabou com a vida dele que ele foi fazer esse tipo de cirurgia e acabou porque não dava mais entendeu o negócio não funcionava mais então imagina acabou com o símbolo de poder e potência porque de novo tipo se o homem achava que aquilo ali era o brinquedo mágico dele ele ficou não agora meu filho você vai ter que esperar aí porque teu poder tua potência vem de mim sabe eu acho fica aí a dica para o Cliff Goldstein que é um gênio da lição da Escola Sabatina nosso editor para fazer uma lição só sobre circuncisão para que nós mulheres possamos entender um pouco mais e que a Igreja Adventista também possa falar um pouco mais dessas coisas que a gente não fala Larissa é o seguinte você ainda não entrou aqui na segunda-feira mas eu queria comentar o que você falou porque é o seguinte se a gente como você falou dá uma lição porque isso aqui é muito mais abrangente isso aqui por exemplo fala como você citou na entrelinha mas fala de santificação e a santificação quando a gente estuda a lição fica bem claro assim é que Deus tinha uma preocupação muito grande com com idolatria porque a idolatria ela estava muito ligada com essa coisa de da liberalidade sexual dentro das outras nações orgias mas orgias como culto como culto misturado com religião e tal e as pessoas em geral todo ser humano tem acesso a um código moral que é incrível mas independente de onde a pessoa nasceu ela sabe de um código moral ou seja aquele povo cananita ele não quis aderir a esse código moral e quis adorar os deuses dele abrindo mão desse código moral que Deus tinha estabelecido agora Deus lembra e diz assim olha eu vou colocar um símbolo ou uma lembrança de santidade também no seu órgão sexual que é o que você usa para para ter prazer e também para para reprodução para para sua linhagem mas você vai ter um símbolo de santificação ou seja todo israelita ele ia o tempo todo carregar nele e as esposas também um sinal de que o sexo era para o prazer mas era também eles tinham um símbolo de santificação que traçava limites para eles para o bem deles para o bem deles tanto como os seres humanos como você falou a proteção para para as mulheres na questão da saúde mesmo para os homens mas para as mulheres principalmente e é isso aí tem estudos de que as judias tem menos incidência de câncer de colo do útero e tal mas também principalmente mostrando o tipo de relacionamento ou seja que o relacionamento com Deus ele abrange o todo o ser todo muito importante isso aí e aí podemos passar para segunda-feira Larissa mas dá uma lição que bom pastor que o senhor fechou aí com chave de ouro e aí a gente volta a falar sobre o estrangeiro porque o estrangeiro era aquele que não tinha a marca e eu não sei eu quero abrir aí as perguntas vocês já foram estrangeiros já moraram em outro lugar do país eu não fui estrangeiro mas quando a gente viaja para outros países a gente vê que as pessoas que são estrangeiras já são tratadas muito 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 diferentes bom é simples eu tenho um amigo de adolescência e a quem todo mundo se refere até hoje porque ele mora na mesma cidade no mesmo lugar sempre ah é o Antônio o chileno pronto mas como é que ele é o Antônio o chileno ele mora já faz 50 anos que ele mora aqui entendeu então assim porque se referir a nacionalidade dele ninguém diz ah aquele é o meu amigo é o José brasileiro não todos nós somos brasileiros então isso eu acho que é uma é uma ilustração mas eu acho também que por menos que a gente por exemplo eu nunca morei em outro lugar viajando já me senti estrangeira mas assim toda vez que a gente não faz parte de determinado clube de determinado grupo a gente se sente estrangeiro né fora daquele contexto e eu acho que isso se torna muito mais é porque é esse é um lugar que todo mundo em algum momento esteve e estará entendeu todo mundo vai estar num lugar em determinado momento ou já esteve de se sentir não pertencente é é muito ruim eu já morei em três países diferentes e assim ser estrangeiro é uma experiência de humildade e humilhação que você tem que reconhecer que você não pertence que você não sabe o idioma que você não conhece a comida e você tem que se adaptar então assim é humilhante eu lembro uma vez eu tive a oportunidade de morar na França em 2001 2001 e cara eu não sei que eu não calculava as coisas na minha vida acho que eu não mudei muito mas assim eu fui ah vamos lá vai ter um intercâmbio aí vamos lá e aí eu fui e eu não sabia falar nem je nepale para francês agora consigo mas eu nem falava assim meu nome é Larissa je m'appelle Larissa Larissa e eu não sabia falar isso todo mundo tinha uma noção os americanos gringos olha como que a gente chama os estrangeiros os americanos eles tinham uma noção o francês não sabia nada e aí eu lembro que eu não sabia nada e o inglês não era meu idioma principal o francês não sabia nada e tinha a escola adventista da França lá um lugar lindíssimo aí eu fui para o meio do brejo lá chorar eu falei eu não quero mais eu já passei um tempão tentando aprender inglês o que eu vim fazer aqui eu não falo esse idioma essas pessoas não gostam quando a gente também está no nosso reduto dentro das nossas coisas como a gente trata o estrangeiro e isso assim tem estrangeiro que a gente gosta ah nossa vou receber um suíço na minha casa a gente até conta para os amigos mas o pessoal da Venezuela que está vindo o pessoal do Haiti que está aí refugiado sírios a gente às vezes não gosta e quando está sobrando a gente ainda até nobre mas quando os recursos ficam limitados e a gente precisa distribuir como é o caso do Líbano agora que tem mais sírios do que consegue comportar e está com crise hídrica crise elétrica crise de combustível aí as coisas começam a apertar aí a gente começa a ter ódio e isso que a gente vive é num mundo globalizado onde não tem fronteiras onde você tipo assim dependendo de quem de como você parece as pessoas pensam ah não você não você não é brasileira você nem parece brasileira entende? mas a gente tem e é muito triste é muito triste ah porque o Covid o Covid veio da China a gente viu agora o ódio asiático né então assim a gente tem essa coisa xenofóbica que é transcultural e ancestral e Deus fala isso vocês tratem bem os estrangeiros porque vocês na verdade de novo a metáfora do espiritual vocês são estrangeiros vocês são estrangeiros o que vocês pensam que vocês são? vocês acham que vocês são preferidos? ah ah vocês tem que tratar bem o estrangeiro porque eu sou um Deus justo eles eu salvei vocês por causa deles eu queria chamar a atenção para uma coisa porque muitas pessoas acusam e outros pensam ficam em dúvida será que Deus é xenofóbico? não é o assunto da lição né mas a gente está estudando dentro da lição do trimestre a gente está estudando e toca esse assunto a lição xenofóbico é o que? Deus detesta outros povos que não o povo dele porque Deus entrou botou o povo para entrar em Jericó na terra de Canaã e houve guerra e matança e tudo uma uma grande prova de que Deus não é xenofóbico que ele não tem bom existem muitas mas uma delas é isso aqui Deus Deus diz claramente as leis que valiam para o povo valiam também valiam também para o povo dele valiam também para o estrangeiro quando Deus dá o sábado ele fala do estrangeiro que está dentro da porta Abraão a Larissa agora mesmo falou aí com quem era casado Moisés ela não era do povo israelita Abraão mesmo se encontra com Melquisedeque tem relacionamento relacionamento político até de amizade com outros reis ele se alia com outros reis ou seja é claro é claro só vai acusar Deus de xenofobia que aí não conhece bíblia nada não estudou e aí vai acusar à toa então eu queria tocar nesse assunto a maneira como Deus trata o estrangeiro é totalmente diferente do que todas as outras nações tratavam os estrangeiros em nenhuma outra nação tinha esse negócio de tratar olha você trata o estrangeiro bem trata a lei que serve para o meu povo serve também para o estrangeiro não existia isso é um diferencial de Deus e do povo de Deus esse negócio de tratar o estrangeiro do mesmo jeito como o povo natural ali do do povo você deu o exemplo da viagem ainda falou da França que era o meu exemplo Arícia porque eu já tive oportunidade de viajar para alguns países mas eu nunca vou esquecer que na França era o meu aniversário e eu estava sozinha porque meus amigos tiveram que trabalhar e eu falava inglês mas eu não falava francês e com todo mundo que eu tentava falar inglês os francês se negavam Marcelo eu perguntava onde ficava o Louvre ninguém queria me explicar me deu um desespero e eu também eu realmente fiz uma oração eu falei Senhor eu estou aqui eu pago os meus impostos que injusto eles me tratarem dessa maneira e é exatamente eu penso que quando nós falamos sobre estrangeiros não só no aspecto espiritual mas porque Deus é a favor da organização social e a lição vai contando que séculos antes o Senhor já havia dito a Abraão quando ele fez a aliança ele tinha falado para Abraão que a sua posteridade seria escrava e seria afligida durante 400 anos Abraão sabia disso o povo já sabia que seria escravo no Egito essa é a história e quando isso aconteceu logo que depois do Egito que Deus deu um convite um chamado e não foi só para o povo de Israel foi para o Egito nós já vimos isso o povo de Israel foi resgatado e quem estava junto e que foi Egito também foi convidado para esse resgate para essa redenção esse povo deveria ser um povo diferenciado não porque era especial como disse a Larissa mas porque respeitava os direitos humanos e eu gosto tanto dessa expressão pastor eu sou até tendenciosa porque Deus é muito justo por isso eu gosto do direito Deus chama oi podemos considerar que nós estamos já na terça na terça pastor manda ver Deus inclusive é muito justo porque Deus chama atenção e ele faz admonestação ao seu povo para que respeitasse a questão dos direitos humanos do estrangeiro da viúva do órfão e aí eu queria compartilhar com vocês duas informações interessantes que muitos devem conhecer uma delas é a declaração universal dos direitos humanos se você não teve a oportunidade de ler vale você buscar na internet porque parece um texto bíblico a declaração universal dos direitos humanos que é uma carta onde várias nações assinaram e por uma questão de fé e respeito cada nação deve alinhar esses direitos e tratar os seus membros e os estrangeiros igualmente estabelecem aí que todos devem ser respeitados de forma digna que deve ter o respeito ao direito à vida à liberdade à segurança pessoal vai falando que ninguém deve ser mantido em escravidão em servidão ser objeto de tráfico de escravo que isso é proibido é proibido a tortura o castigo cruel e todos devem ter o direito de ser em todos os lugares e assim vai a carta aí que traz essa assinatura de vários países é uma forma universal de respeitar esses chamados direitos humanos que é uma carga de direito que cada um de nós temos por ser humano aliás foi o pastor que falou no início que nós nascemos já com uma carga moral e dessa carga moral não importando o país onde nós vivemos todos nós temos valores intrínsecos e são inertes por sermos humanos a vida a questão do corpo respeito a liberdade ao ir e vir a igualdade a expressão do pensamento a manifestação da vontade e o estrangeiro também tem esses mesmos direitos e Deus traz isso de maneira muito detalhada e aí só pra aplicar pastor pro aspecto nacional essa questão do estrangeiro é uma questão de tanta vulnerabilidade Larissa que a Larissa disse assim que o estrangeiro é uma pessoa que se sente humilhada e que tem que ser humilde é verdade porque eu na França apesar de eu ter o meu cartão que pudesse comprar ninguém falava minha língua pastor e ainda me tratavam assim muito mal entendeu Marcelo porque se não falar francês eu não falo com você e eu nunca vou esquecer que no Louvre eu encontrei um grupo de portugueses americanos aí eu juntei uma turma e falei agora a gente anda junto até o final do dia já que os franceses não querem nós queremos aí foi muito legal então de alguma maneira nós nos unimos mas os estrangeiros eles são vulneráveis e tem seus direitos também muitas vezes ofendidos a nossa legislação nacional teve que desenvolver uma lei pastor que tratasse dos direitos do estrangeiro a gente tem essa lei aqui Larissa é a lei 13.445 que foi aprovada recente pastor ela é de 2017 para estabelecer os direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil olha o nível social cada país tem que ter uma lei respeitando os estrangeiros e essa lei vem dizer para nós que o estrangeiro se repudia a questão da xenofobia Larissa que o estrangeiro tem direito a acolhida humanitária que ele tem direito a documentação a se reunir com a família ele tem direito ao trabalho a educação que são direitos básicos só que antes de tudo isso Deus já falava isso na palavra e ao admoestar o seu próprio povo Deus queria que o povo e através do povo houvesse estratégias daquele povo para ser bênção na vida dessas pessoas vulneráveis do órfão da viúva dos outros povos que não eram daquele povo é até fundamental que eu faça um comentário pastor o senhor pode me corrigir no que dizia respeito às questões religiosas e aos serviços religiosos Deus não mandou igualar os outros povos mas em relação ao tratamento dos direitos humanos do estrangeiro da viúva e do órfão Deus queria que os israelitas tratassem aquelas pessoas do mesmo modo como Deus tratou os israelitas Deus libertou Deus levou o amor aos israelitas Deus deu a eles liberdade Deus tratou os israelitas como sendo seus filhos e assumiu esse povo como seu o que Deus queria que os israelitas fizessem em relação a estes vulneráveis aos estrangeiros é que agisse com compaixão com dignidade com cuidado e com amor porque Deus na realidade ele condena aquele que menospreza as suas criaturas e desrespeita assim o Criador é o que está em Mateus no capítulo 7 no verso 12 aí eu trago para os dias atuais pastor porque realmente não é só estrangeiros e estudando essa lição de Deuteronômios numa discussão nessa semana eu gostei muito do que um amigo nosso o Alex Snenge falou ele falou assim que quando Deus convidou os discípulos para pescar e para que eles tornassem pescadores de homens trazendo para os dias atuais nessa pesca vem de tudo vem bota vem peixe vem sai de tudo do mar e não cabe a nós seres humanos fazer a limpeza em relação aos outros a nós cabe a suspensão de julgamento o acolher e o ser compassivo é o ser solidário e ser respeitoso então Deus conhece o coração de cada um se ao nosso redor nós temos estrangeiros no aspecto espiritual pessoas que não tem a mesma crença que a nossa que não fizeram parte da nossa fé como nós fazemos essa semana me ligou uma mãe que está em muita aflição precisando de ajuda a pastora e ela é recém conversa na igreja Adventista ela está com um filho com câncer o esposo teve que pedir licença do trabalho para ajudá-la e ela me falou uma frase que calou fundo ao meu coração Marcelo ela falou assim se não for o povo da igreja que vai me ajudar Ivelisse a quem eu devo buscar ajuda porque se a igreja não é uma comunidade de uma família para quem que eu peço o leite que meu filho precisa fazendo tratamento quimioterápico aquilo calou fundo no meu coração eu falei assim calma a gente vai fazer uma campanha sobre isso e eu vou te ajudar de alguma maneira a gente vai te ajudar que você tem razão então eu penso aqui que o que Deus está chamando cada um de nós nos dias atuais não só o povo de Israel é ofertar a este povo nos dias atuais não só o descanso sabático mas é o descanso de alma é levar realmente descanso e preencher as necessidades desses aflitos é preencher também os direitos e efetivar o respeito a esses direitos de quem é vulnerável esse é nosso papel como cristão legal sabe o que é o máximo assim é que quando a gente diz assim que todo mundo nasce meio que com um código de lei ou de ética a gente está dizendo porque assim o que a gente está dizendo na verdade é que Deus estabeleceu e colocou esse código de ética em todos os seres humanos ao redor do mundo antes dos direitos humanos ou Deus Deus fez os direitos humanos colocou no coração das pessoas as nações entendem isso tanto que lá num momento nós temos que fazer um código universal que vai ser dos direitos dos direitos humanos e tal mas aquilo já existia dentro dentro de cada ser humano que Deus tinha colocado ali nós chamamos de direitos naturais onde não tem muita explicação que está dentro do ser humano independente da religião do povo são direitos naturais mas que nós sabemos que eles são sobrenaturais são dádivas que Deus nos concedeu e que de fato devem ser respeitadas sabe como é que Paulo descreve esses direitos naturais olha só que coisa interessante a gente fala muito de Romanos 1 mas Romanos 2 tem aqui um texto que eu acho fantástico do verso 13 em diante diz assim porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados ele está falando quem? de judeu? olha o que ele diz logo em seguida quando pois os gentios que não tem lei ou seja que não conhecem a lei de Deus procedem por natureza olha aqui esse termo por natureza de conformidade com a lei não tendo lei servem eles de lei para si mesmo e agora fantástico eles mostram a norma da lei gravada no seu coração olha só o que ele está dizendo testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se Deus está dizendo assim ó quem guarda a lei sem conhecer a lei está provando que Deus existe e que Deus colocou essa lei no coração de cada ser humano que é que é exatamente isso do que a gente está falando aí né muito legal gente podemos seguir aqui para para quarta-feira para quarta-feira né é isso mesmo sim vamos seguir para quarta-feira o tema é julgue com justiça né e a Ivy já começou a falar muito bem sobre isso porque como cristãos né como povo de Deus a gente é chamado mesmo para refletir o caráter dele é um caráter de amor é um caráter de compaixão né de acolhimento de atender as necessidades a Ivy falou isso muito bem eu gostei muito porque é de fato isso eu acho que enquanto representantes do reino de Deus é assim que a gente é chamado né para agir como embaixadores desse reino e que que esse reino é né e eu gosto muito desse trecho desse texto que está em Hebreus 1.8 que fala que deixa eu até ler aqui ó eu selecionei aqui que ele não está na lição mas eu acho ele muito importante quando a gente fala em julgar com justiça né que fala que é a respeito do filho diz o teu trono ó Deus subsiste para todo centro cetro de equidade é o cetro do teu reino amas a justiça e odeias a iniquidade e é interessante a gente pensar nisso porque aqui por exemplo em Deuteronômio vem muitas passagens na verdade a Bíblia inteira né fala muito da importância de agir com justiça de agir com imparcialidade e aí às vezes quando a gente entra com esse conceito de cetro de equidade é o cetro do reino de Deus e que ele ama a justiça se ele odeia a iniquidade é muito importante a gente entender o que é equidade porque hoje em dia existe toda uma discussão aí principalmente no campo político né sobre essas questões de equidade e às vezes quando você entra com o assunto de direitos humanos ou de agir com equidade falam que você é da bandeira X ou Y quando na verdade a nossa bandeira é o reino de Deus e é aquilo que a gente aprende do reino de Deus né de um reino que onde Cristo chegava aquilo que estava faltando era preenchido então por exemplo se eu chego num lugar onde não existe alimento alguém está passando fome eu como uma filha de Deus uma representante desse reino uma embaixadora desse reino eu não posso ficar em paz com isso eu tenho que trabalhar eu tenho que viver pra que essa pessoa não passe fome então é assim que eu me torno embaixadora do reino de Deus não é simplesmente levantando letras falando sobre regras é vivendo um reino na prática né e eu queria compartilhar aqui uma uma tela com vocês pra gente entender um pouquinho mais do que de fato é equidade porque as vezes a gente confunde um pouco equidade com igualdade né e equidade que é o setor do reino de Deus tem de fato a ver peraí que eu estou meio perdida aqui no compartilhar da tela agora vai é tem de fato a ver com a gente entender que como Cristo fez ele Deus não lida com a gente na mesma porção porque Deus conhece a Ive de uma maneira que ela é diferente da Marcele o que a Ive precisa é diferente do que a Marcele precisa é diferente do que a Larissa precisa é diferente do que o pastor Fernando precisa então ele age conforme as necessidades e as especificidades e as individualidades de cada filho dele e eu gosto dessa tela que eu coloquei porque as vezes a gente acha que é o reino de Deus é um reino simplesmente de igualdade onde o que é dá igual pra tudo né então eu gosto de usar essa imagem porque eu acredito muito que Deus criou um reino pra que não houvesse esse muro sabe esse muro que tá aí na frente esse era o conceito de Deus não tem muro sim todos serão iguais todos terão as mesmas oportunidades todos terão as mesmas chances só que o pecado vem e cria um muro na frente das pessoas e aí o cetro de equidade do reino de Deus o reino a qual eu represento ele olha pra esse muro e ele procura equalizar essas diferenças pra que as pessoas tenham as mesmas oportunidades então a gente vê aqui na tela do lado esquerdo igualdade seria eu dar um banco pra cada um e isso seria justo? não não seria justo por mais que eu agisse com igualdade não seria justo porque o cara que é grandão aqui que tem mais oportunidades na vida ele vai ver melhor ele vai ter uma visão melhor do campo vai ter melhores condições de viver a vida o do meio até começa a enxergar um pouco melhor mas tem um pequeno aqui que é o que entra ali no que a Ivi falou que é o marginalizado que é o vulnerável que é o estrangeiro que é a viúva que é o pobre que é o órfão que ele com o banquinho não vai mudar nada a situação dele mas aí quando o reino de Deus chega em determinado lugar o princípio da equidade chega junto através de mim através de você que representa esse reino e a gente trabalha pra que essas desigualdades elas sejam diminuídas elas sejam minimizadas pra que todos tenham a mesma oportunidade isso não é uma questão política isso é uma questão de estabelecer o reino de Deus onde eu chego trabalhar por esse reino então aqui vem falando muito de a gente não agir com imparcialidade da gente não agir com injustiça no meio das pessoas então fala muito das pessoas com as quais eu exerço um contrato as pessoas que prestam algum serviço pra mim então às vezes a gente quer explorar as pessoas achando que ah eu vou tentar dar uma esmagadinha e o reino de Deus não trabalha nessa ótica não trabalha nessa lógica eu tava até quando eu tava estudando a lição lendo um trecho que agora eu não lembro direito onde tá mas tá em Deuteronômio em que Deus falava pro povo vocês vão lá colher o que o que vocês vão comer mas vocês vão deixar o que é da viúva o que é do pobre o que é do órfão pra que eles vão lá e colhem isso é distribuição de renda nada mais é do que a distribuição de renda eu plantei o pensamento humano da meritocracia é eu plantei eu tenho o direito de colher tudo que eu plantei porque fui eu que plantei eu dei muito duro eu dei muito duro exatamente eu dei muito duro eu trabalhei eu poupei eu investi eu tenho o direito a usufruir disso que eu fiz inclusive inclusive é jogar fora se eu quiser e não entregar e não dar pra ninguém não repartir por ninguém né porque é meu né porque é meu né Larissa é meu eu tenho eu tenho esse direito só que a justiça do reino de Deus ela não trabalha o direito dessa maneira ela trabalha são todos meus filhos todos tem direito a comer todos tem direito a se alimentar não importa quem plantou entendeu então é é assim que a gente trabalha nesse conceito de justiça e de equidade e não simplesmente para as quais com as pessoas para as quais a gente se relaciona de forma comercial seja lá que forma for mas é também levantando a voz em prol dos injustiçados em prol dos marginalizados é dando voz para essas pessoas é trabalhando por isso para que a injustiça não seja a norma vigente onde quer que eu me coloque então aí sim vem a sabedoria de em todos os momentos seja o momento em que a gente está como igreja o momento que eu sou como cidadão e eu vou votar é o momento em que eu estou no meu trabalho estou vendo que de repente alguém está precisando de algo e eu me coloco para ajudar esse alguém para reduzir essa desigualdade para dar oportunidade para atender as necessidades das pessoas porque foi isso que Jesus fez ele atendia as necessidades das pessoas e a gente é chamado para atender essas necessidades também e minimizar a injustiça e minimizar a desigualdade e trabalhar em prol de entender que todos são filhos e todos têm direito a se alimentar a viver até as suas necessidades atendidas Marcele gostei demais dessa figura aí viu por dois motivos primeiro vou fechar porque ali eu vi que eu também tenho direito a ganhar um cachotão entendeu maior agora principalmente porque é o seguinte eu vejo muita gente indignada e não estou me referindo a ninguém especificamente isso servia há 30 anos atrás há 36 quando eu comecei meu ministério serve hoje vai servir para sempre para nós todos mas eu vejo muita gente indignada da boca para fora até eu vejo muita gente jovem muita gente de tudo quanto é idade indignada dizendo assim Deus não é justo por que Deus deixa tanta gente passando fome por que Deus e tal a gente põe muito a culpa de Deus num mundo de pecado onde Deus está trabalhando para resgatar a raça humana mas Deus age através de nós como é que eu posso dizer assim por que Deus não faz olha quando você diz assim no reino de Deus ele nos convida para fazer na verdade nós somos os instrumentos nós somos o meio através do qual Deus vai operar isso aí ou seja distribuir exercer essa equidade está na minha mão de acordo com a minha posse e está na sua e está na mão de todos nós então não adianta muito eu também me indignar com Deus eu preciso olhar primeiro para mim porque Deus coloca recursos tudo na minha mão mas não é para mim tudo Deus permite que eu receba aqui não é para mim é porque eu tenho a minha parcela de responsabilidade então não adianta eu só me indignar com palavras mas eu não me indignar comigo mesmo e não operar na questão da distribuição de operar a equidade segundo a visão do reino de Deus Deus coloca na minha mão e eu sou o instrumento dele e é bem isso que você falou pastor porque assim o nosso exemplo os nossos testemunhos eles sempre falam muito mais alto do que as nossas palavras então às vezes a gente fala, fala, fala fala, fala e nada faz e não passam de palavras vazias e toda vez que a gente faz isso o amor de Deus está deixando de ser revelado as pessoas com as quais a gente se relaciona tem um trecho que eu até queria ler eu gosto muito ele está em 1 João 3 16 e 17 e ele é profundo porque ele fala assim é assim que a gente entende experimento o amor Cristo ele sacrificou a sua vida por nós portanto nós devemos nos sacrificar por nossos irmãos não apenas por nós mesmos e aí vem a paulada se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo e aí eu vou falar recursos de tudo quanto é tipo você pode ter recursos material, dinheiro, comida pode ter palavras pode ter um ouvido pode ter um colo seja lá qual for o recurso que você tiver ao seu alcance e você tiver para ajudá-lo mas você virar as costas e não fizer nada o que acontece com o amor de Deus? Ele desaparece e é você que faz esse amor desaparecer então toda vez que a gente deixa de agir com equidade nesse mundo onde quer que a gente se coloque a gente está sendo um agente de fazer o amor de Deus desaparecer isso é muito profundo isso é muito sério sabe? por isso que é tão importante a gente entender esse princípio da equidade do reino de Deus e se entender como representantes dessa equidade como agentes dessa equidade acontecendo nos mais âmbitos diversos possíveis de onde a gente vive de onde a gente atua e onde a gente se coloca que maravilha vamos passar para quinta-feira fechando nossa lição Larissa então e essa questão é muito interessante porque assim mais uma vez a gente tem que sempre pensar que toda condição social toda condição do mundo real na verdade elas estão falando da nossa condição espiritual na verdade olha eu estava ouvindo um sermão ontem a única realidade que existe é espiritual o resto é tudo meio postiço porque assim nessa nossa realidade a gente gosta do conforto da roupa cheirosinha dessa coisa do perfuminho gosta de comer bem todo mundo gosta do conforto o ser humano se acostuma muito fácil com o conforto agora você reduzir e aí agora a gente está passando no nosso país na verdade no mundo para uma readequação de prioridades e valores porque está tudo muito caro pô fui no mercado aqui antes da nossa gravação duas sacolinhas são quase cem reais e tipo não é nada caro não assim nada do outro mundo não é geleia francesa entendeu uma bolachinha aqui caramba e e está assim e e aí a gente não gosta né de ter que diminuir os nossos confortos mas a gente gosta da regalia a gente gosta do descanso do conforto das coisas que são providas para a gente e eu tenho tenho dito e eu tenho pensado muito sobre isso né que onde superabunda a ideologia e o populismo é onde falha a igreja porque se a gente estivesse cuidando da viúva do órfão e do pobre não ia sobrar espaço para quem tem gogó e vontade de ganhar mais de 30 mil por mês entendeu a custa do pobre a custa da ignorância alheia a custa de uma troca de cesta básica entendeu só que assim às vezes por exemplo hoje de manhã não vai muito longe né tipo semana passada eu vou à feira eu gosto muito de ir à feira e aí semana passada eu fui aí tinha uma veinha lá na feira pedindo comida né pedindo para eu comprar tempero que ela tinha não sei quantos netos e tal Larissa 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 vírgula velhinha cuidado essa palavra eu estou chegando lá respeito uma idosinha pastor obrigado obrigado desculpa agora tudo é politicamente incorreto também aí me ajuda se não vou se processar eu ia falar assim uma mulher na faixa madura uma senhora uma senhora como diz o outro assim não é não existe ninguém velho comparando com o carro somos todos seminovos então aí tá aí o pessoal das bancas fala não compra para ela não ela fica aqui é uma oportunista não sei o que ela fica aí pedindo para todo mundo não faz nada e tal aí eu falei assim não eu vou comprar eu sou eu sou uma otária dessas assim hoje tem outra outra situação porque assim Deus manda a gente dar e isso é difícil né é difícil a gente saber se otário voluntariamente né às vezes porque eu falei ó a senhora precisa o que cebola ah eu vou comprar para a senhora mas fica na sua consciência viu fica na sua consciência porque se a senhora não estiver precisando e tudo mais e aí eu gosto de lembrar que tipo não uma vez uma outra lá me pediu para comprar remédio para a filha dela que a filha tinha problema no coração então eu levei na farmácia aí eu falei para o farmacêutico ó vim aqui comprar o remédio dessa pessoa aqui aí ela tirou a receita deu para ele aí ele falou assim moça isso é um teste de HIV aí eu falei assim então minha senhora sabe que a senhora vai ganhar uma garrafa d'água e a senhora vai voltar a pedir porque se a senhora tivesse que me pedir dinheiro para a droga eu lhe dava mas a senhora não foi honesta comigo mas aí vem a história de um colega do meu marido que tem uma pizzaria boa aí em São Paulo né e na pandemia ele decidiu que ele daria pizzas às pessoas que batessem na porta dele uma pessoa muito mais nobre do que eu que hoje neguei para a mesma veinha senhorinha da semana passada ela veio me pedir ah compra alguma coisa eu falei não já te comprei semana passada você vê tipo porque a gente tem essa coisa eu sou humana Deus manda a gente dar eu tenho lá já aprendi a deixar as moedinhas lá para a gente dar porque olha é uma situação miserável e aí começa a pensar que eu sou assim espiritualmente tipo e tudo que eu tenho como a Marcele estava falando tudo que eu tenho é vem de Deus então o que Deus me deu é para minorar o sofrimento do outro porque o outro tipo que desgraça não é às vezes a pessoa vive sem nenhuma condição entendeu e é uma desgraça mesmo então a gente tem que usar aquilo que Deus me deu não é porque eu sou melhor que eu sou mais inteligente que eu sou mais bonito que eu sou mais cheirosinho que o meu desodorante é adidas e não é alma de flores entendeu que que tem alguma diferença entre eu e meu próximo sabe não é porque eu compro na gôndola x e meu próximo compra no 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 que sobra do bacião da feira que eu sou melhor ou pior do que ele sabe isso só que isso a gente construiu né a gente construiu de novo é uma aniquilação do estrangeiro e o que eu estou achando bonito aqui né nessa nessa ideia é porque a gente está falando da circuncisão do coração né a gente começou falando da circuncisão do coração Marcelo e agora a gente está vendo como que são esses cortes na nossa potência porque o que é o dinheiro né é o status é o que eu ganho então eu amo o estrangeiro e cuido dele protejo ele trato como um igual e eu cuido da viúva do pobre e do órfão Jesus era pobre eu chego a me arrepiar e tem um livro muito bonito de um autor chamado Georges Bernanot que é de chamado o diário de um parco de aldeia e ele fala lá que Jesus coroou a pobreza quando ele veio como um pobre ele veio como um pobre não tinha onde deitar a cabeça e aí o que ele faz porque o pastor falou nessa questão de ah Jesus Deus não cuidava das coisas cuidava olha quando ele veio aqui ele fez multiplicação de pães e deu e eu como discípulo o que os discípulos fizeram ficaram perguntando ah Deus mas aquele ali só veio aqui para comer não ele não fez eles iam entregar as cestas porque o milagre da multiplicação vinha do mestre o discípulo só entrega não pergunta não cobra não fica perguntando porquês pega do mestre e entrega então assim eu acho que fica uma lição para a gente a gente sabe aqui a verdadeira religião Tiago vai repetir a mesma coisa que Deuteronômio diz a Bíblia eu estou fazendo ano bíblico gente estou fazendo ano bíblico no app não tenho não tenho desculpa para isso agora tem um app da Bíblia app um app da Bíblia assim que você pode até ouvir então quando você está sabe correndo dirigindo não tem desculpa para o ano bíblico e eu estou vendo como a Bíblia vai se citando assim sempre e é muito bonito e aqui em Doutor Anônio 24 10 a 15 fala justamente sobre a religião de cuidar da viúva e do órfão e Tiago vai falar de novo a verdadeira religião é cuidar da viúva do órfão e do pobre e quem eram esses? quem eram esses na sociedade? eram os ninguém quem são esses? quem são esses na dimensão espiritual? muito legal Larissa antes de de pedir para cada uma fazer suas duas três frases finais para a gente fechar a lição queria comentar duas coisas você falou assim falando lá da senhora se tivesse me pedido dinheiro para a droga eu daria e aí eu me lembrei de um de um amigo meu de muitos anos que citou que na rua da casa dele tinha um camarada viciado que ele sabia que era viciado que sempre pedia dinheiro para ele e que ele sempre dava lá um trocadinho que ele sabia que usar para o vício dele não sei se era álcool droga ou sei o que lá ele sabia mas ele sempre dava um dinheirinho a pessoa morava perto e que num dia lá específico ele falou assim olha você sempre me ajuda mas hoje eu estou precisando de 50 reais eu preciso muito 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 e eu não vou te falar para que mas eu preciso desse dinheiro e ele falou eu tinha o dinheiro e dei para ele 50 reais não disse para que eu ia eu não perguntei para que ele ia usar e aí ele continuou contando e tal e aí disse que o rapaz um dia perguntou de Deus para ele né e se aproximou dele e o rapaz se batizou e o testemunho foi assim você sempre me acolheu você sempre me acolheu e aí eu vi Deus através de você uau olha eu confesso que se dissesse que era para droga eu não daria não não daria mas assim é um exemplo muito contundente muito contundente né está atendendo ali a necessidade da pessoa e tal ou seja é para a gente pensar muito pensar muito né mas é que é tão difícil tipo lá em provérbios não fala que a gente tem que dar uns trocados para a pessoa que está na vida desgraçada vai encher a cara porque a vida dela é tão desgraçada eu sei que isso é um assunto meio complexo mas até isso porque assim poxa vida a gente não sabe é Deus que vai trabalhar com a pessoa sabe sim quando a gente não sabe é bom é isso mas a discussão não é essa eu estou chamando a atenção para isso que você falou né e estou dizendo assim realmente a Bíblia cita isso né e que a gente tem que estar disposto a gente tem que estar disposto a colaborar eu acho eu queria só complementar com uma coisinha que me veio à mente agora que eu acho que assim o grande lance que a gente talvez precise internalizar é que não é simplesmente dar um trocado né isso que eu ia falar agora eu acho que a questão é se importar com quem vem com quem está passando por qualquer necessidade perto da gente então assim talvez a pessoa não esteja precisando do dinheiro talvez ela esteja precisando da sua atenção talvez ela esteja precisando do seu abraço talvez ela precise só que você para e olhe para ela porque essas pessoas muitas se sentem invisíveis porque ninguém olha para elas talvez dar o trocado dar o dinheiro seja o mais simples e o que de fato as pessoas o que de fato é difícil para a gente é doar-se em favor do próximo é fazer o que Cristo fez Cristo veio e se sacrificou em nosso lugar e às vezes a gente está disposto até eu dar o dinheiro se vai eu dar para a droga ou não mas a gente não quer se doar em favor do outro a gente não quer criar essa conexão que revela quem Cristo é através de mim de quem eu sou isso aí começa quando a pessoa diz olha o senhor tem um tempinho desculpa mas o senhor não tem o tempo a gente nunca tem para dar para essas pessoas mas o que eu ia dizer é o seguinte nessa questão de dar o trocado Deus providenciou para a gente uma coisa eu aprendi um negócio e não faz muito tempo sabe alguns poucos anos atrás mas olhando para a experiência de Israel como eles Deus ensinou separar o dismo a oferta e também ensinou a separar o dinheiro para o próximo um percentual e quando você separa aquele percentual para o próximo Deus coloca na tua frente pessoas que você conhece e que você pode ajudar financeiramente por um tempo você pode canalizar aquilo e dedicar e é incrível porque Deus vai te dando você vai separando aquele dinheiro não é meu é de alguém Deus vai colocar essa pessoa e é muito interessante você ver como é que aquele dinheiro embora seja não seja uma fortuna ele vai fazer vai ter um significado muito grande na vida de outras pessoas e foi interessante ver na pandemia eu sei que o tempo da gente está adiantado mas eu tenho que comentar isso aqui como é que em geral na igreja adventista o dízimo não caiu porque a gente aprendeu a fazer uma doação planejada alguma coisa que Deus ensinou para a gente a fazer algo planejado é um negócio que não é por impulso que a gente doa mas conscientemente contudo a missão caiu muito embora os dízimos não tenham caído a missão caiu muito porque provavelmente a gente não aprendeu ainda a gente aprendeu muito a lidar com o dinheiro mas não aprendeu muito a lidar com o tempo a gente usa muito o nosso tempo só para nós e na pandemia muita gente diz assim bom agora eu não posso falar que ninguém estou de férias da missão e a missão caiu então acho que essa questão do tempo que você falou que é o que as pessoas precisam muito muito às vezes alguém que está pedindo um trocado na calçada você sentar do lado dela e conversar ela vai se sentir muito mais grata e vai sair a saúde a saúde dela vai melhorar por causa de você ter dedicado aquele tempo para ela então a gente precisa aprender a dedicar o nosso percentual de tempo para a missão e não deixar cair também se eu não deixo cair a questão financeira eu dou o percentual daquilo que eu ganho porque eu não posso dar o percentual do tempo que Deus me dá e eu sei de muitas pessoas que quando passo por uma experiência de quase morte ou pessoas que passaram pela pandemia e depois saíram e quando sai diz assim agora eu vou dedicar muito mais tempo e às vezes como é por emoção passa logo se for racional planejado isso não vai acontecer bom gente vamos fazer aí três frases de cada uma para a gente finalizar a nossa lição um assunto muito gostoso muito interessante o que vocês poderiam dizer que essa lição ela falou para mim muito nisso aqui vamos começar aqui na minha tela lá em cima com a Yves Yves para mim o teor dessa lição é o seguinte se eu amo a Deus pastor de fato e amo de todo meu coração eu posso começar o ensaio desse amor através do amor é o diferente então a todo estrangeiro a quem faz interrupção na minha agenda estar conectada com Deus para tornar esse amor meu a Deus prático em relação à humanidade então é começar esse amor pelos diferentes porque é fácil amar os meus amigos entendeu é muito fácil amar aqueles que frequentam a mesma instituição religiosa que eu é mais desafiador para mim olhar os diferentes e atender essas necessidades não com trocado mas de maneira programada eu aprendi isso com a minha tia Rosana que muitos conhecem que ela tinha uma lição e eu acabei tirando para mim essa questão do dinheiro sempre vai ter um dinheiro no meu carro para quem pedir porque não me importa o que a pessoa faz tudo bem com esse dinheiro esse ato meu é sempre de poder atender se essa pessoa precisa mas o dinheiro é realmente mais fácil existem outras maneiras de amar de forma prática então amar a Deus amando diferente legal Larissa quando o escriba perguntou para Jesus o que era o principal Jesus falou amar a Deus acima de todas as coisas ele pensou agora está garantido porque isso eu faço isso é inclusive minha profissão aí quando falou amo teu próximo e teu próximo sendo inclusive o estrangeiro a viúva o pobre e o órfão as pessoas que não pertenciam a mesma casta aí a coisa ficou difícil e eu sou escriba hoje então falou comigo amém maravilha Marcele acho que várias coisas falou mas algo que eu tenho orado pedido muito a Deus é para que eu me entenda como dispenseira da graça essa graça que eu recebi que me alcançou é essa graça que eu compartilho então é compreender que tudo que existe em mim inclusive a minha vida ela não é minha ela é para que para ser compartilhada para ser doada na dispensa a dispensa não é para si própria é para que os outros se sirvam então a minha oração tem sido para que a minha vida seja o tempo recurso tudo que Deus providenciou passe simplesmente por mim e chegue para quem precise para quem ele colocar no meu caminho para que eu entenda que a agenda como a Eve falou ali há pouco a agenda não é minha a agenda é dele eu sou simplesmente um instrumento pelo qual ele vai realizar a agenda dele na vida das pessoas então que esse amor passe pela minha vida e alcance a todos que precisam amém eu quero terminar dizendo uma coisa que ficou aqui na minha cabeça na qual eu tenho meditado muito ultimamente também que é o seguinte nós somos seres humanos falhos então para nós para alguns de nós é muito mais fácil aceitar o estrangeiro e vamos colocar aqui incluir nesse grupo dos rejeitados vamos colocar todos vamos colocar homossexuais tudo que é coisa que se fala muito para alguns de nós é muito fácil aceitar esse grupo mas em geral para os que tem maior facilidade em aceitar esse grupo é muito mais difícil aceitar o religioso e o crítico ou o crítico religioso e aí eu acho que os dois são extremos nosso coração tem que estar aberto para aceitar qualquer pessoa eu me referi ao homossexual por causa do tremendo preconceito e do quanto isso causa discussão então eu acho que a pessoa que tem dificuldade em aceitar os marginalizados que inclui prostitutas homossexuais e outros grupos que talvez para você seja o mais difícil então Deus está falando com você isso aqui para você que tem muita dificuldade de lidar com o religioso com aqueles que você reputa como fanáticos ou como então para você é isso aqui que ele está falando ele tem uma mensagem Deus nos trata com equidade como disse a Marcele ele tem um caixotinho de tamanho diferente para cada um de nós por isso eu não posso me concentrar se a minha facilidade é aceitar os excluídos desse lado eu dizer assim puxa eu sim eu aceito mas às vezes eu tenho uma dificuldade danada de aceitar o outro do outro lado para mim uma coisa muito incrível que onde Jesus curou o paralítico de Cafarnaum ele curou porque ele tinha poder para curar ele ia curar mas antes ele disse perdoados estão os pecados e aí os críticos criticaram na mente e um outro motivo pelo qual Jesus curou aquele paralítico é porque ele também amava aqueles críticos religiosos ali sabe e ele procurou alcançar o coração deles porque ele podia simplesmente dizer te curo e te perdoo pronto vai embora não mas ele fez uma ordem ali uma coisa que fez com que produzisse para tentar alcançar o coração daquelas pessoas ou seja Deus é aquele que nos pega no contrapé nas nossas deficiências por isso é que eu tenho que ter o coração muito sincero e aberto para Deus dizer Senhor me mostra onde eu estou errando porque quase que com certeza eu não estou enxergando não eu estou achando que eu estou bem politicamente correto mas provavelmente eu não esteja né então Deus nos chama atenção para isso e sem dúvida nenhuma todos nós você eu e todos nós estamos incluídos nisso aqui todos nós não falta ninguém eu só tenho que pedir para Deus para abrir os meus olhos e me mostrar onde eu estou falhando para que eu possa me voltar para ele não tem ninguém isento disso aqui maravilha gente então eu quero agradecer muito participação de vocês foi muito gostoso quero agradecer a você sua audiência né compartilha o nosso link com outros indica lição para outras pessoas para que chegue a mais pessoas essa mensagem tá bom nós vamos fazer uma oração e eu vou pedir para Ivi orar conosco por favor querido Deus é aqui um imenso prazer para todos nós estarmos reunidos para entendermos um pouco mais deste amor que o senhor tem por nós e também dos planos que o senhor tem revelado através da tua palavra o nosso desejo é que o senhor nos purifique continue a nos santificar aprimore o caráter de cada um de nós senhor nos diga qual é o caminho que nós devemos andar nos concedendo sabedoria para que obedeçamos a tua palavra e os teus mandamentos de maneira prática e aqueles que estiverem ao nosso redor percebam que nós somos luzes e somos teus representantes ao abraçarmos acolhermos perdoarmos amarmos e preenchermos as necessidades de cada um dos que se aproximam de nós nos faça senhor exatamente conforme o teu querer esse é o nosso desejo e nós te louvamos por este privilégio de estarmos aqui ouvindo um pouco mais da tua palavra e estudando em nome de Jesus amém amém você que é professor da escola sabatina que pertence aqui à associação paulistana fica com as instruções do pastor César Reis que tem instruções importantes para dar para você tá bom os outros até mais Deus abençoe a todos vocês também meninas brigadão viu até a lição 10 olá sejam bem vindos aqui durante a semana no estudo da lição da escola sabatina né estamos aprendendo assuntos extraordinários essa semana estamos estudando sobre tratar bem as pessoas que estão ao nosso redor especialmente os estrangeiros né aqueles que estão ao nosso próximo a ideia é essa a gente cuidar e amar o nosso próximo servi-los atendê-los cuidar deles também devemos apresentar as verdades bíblicas para essas pessoas né e também as suas necessidades durante a semana aqui nós estamos na quinta lição os estrangeiros no meio de vocês né foi o que nós estudamos durante durante esta semana estamos estudando durante esta semana e vamos estudar durante esses dias daqui pra frente né amar os estrangeiros amar aqueles que não são iguais a nós não é e essa é a verdadeira religião amar ao próximo como a nós mesmos né mas não deixe de lembrar que você ainda pode fazer a assinatura da lição da escola sabatina nós estamos ainda terminando o mês de outubro temos ainda mais dois meses e tanto aí pela frente você ainda pode fazer a assinatura da lição da escola sabatina pra você pra sua esposa pros seus filhos é lógico que você fazendo a assinatura você não vai receber agora você vai receber só a partir de 2022 vai receber aí no final do ano aí dezembro você recebe umas duas semanas antes umas duas três semanas antes você recebe a lição já para o primeiro trimestre do ano de 2022 não fica de fora irmão não deixe isso pra depois irmão tá bem aproveite entra aí no site da cpb cpb.com.br você entra ali você faz a sua assinatura você garante o pão diário pra 2022 tá bom razões pra estudar lição na escola sabatina quais são as razões nós vimos aqui a semana passada a primeira razão é que a gente vai conhecer e entender a bíblia e tem coisa melhor do que isso claro que não isso é fundamental uma outra razão é que nós vamos manter comunhão com Deus e testemunho na missão ou seja se nós estudarmos a lição na escola sabatina nós vamos começar a conhecer melhor esse Deus manter uma comunhão com Ele e vamos ser desafiados a testemunhar a fazer o discipulado porque se eu sigo o Senhor eu sou um discípulo dEle nada mais justo do que eu apresentar isso pra outras pessoas e você professor e professora da escola sabatina você é um discipulador você tem você tem ali na sua classe vários alunos você deve discipulá-los acompanhá-los atender as suas necessidades espiritualmente ver quais são as suas necessidades você tem uma responsabilidade muito grande mas pra isso eu tenho aqui comigo as minhas mãos estão aqui 52 dicas para professores da escola sabatina olha que material extraordinário eu tenho aqui no escritório e se você precisar você pode vir aqui buscar e isso é gratuito é lógico que talvez não vou ter pra todos agora que querem mas os primeiros que chegarem aqui e pedirem pra minha secretária a Amanda aqui na associação paulistana para todas para todas as igrejas que compõem a nossa região aqui aqui na capital de São Paulo região aqui já da zona sul de São Paulo também aqui região de Carapicuíbe Itapevi Cotia Jandira Barueri essa região ali Santana de Parnaíba essa região mais do interior São Roque Ibiúna também nós temos um material você pode pegar aqui com a minha secretária que são 52 dicas para os professores da escola sabatina ó eu não preparei nada pra te falar eu vou abrir aqui aleatório tá bom ó é a dica número 15 abri aqui bons métodos farão maravilhas um planejamento cuidadoso vai frutificar o sucesso nós colhemos o que semeamos quem investe pouco tempo e esforço no planejamento e preparação colherá escassamente na edificação crescimento participação e aprendizado de sua classe mas aquele que planejar aquele que procurar ser um bom professor isso não é por acidente não existem atalhos no caminho para excelência em nenhuma área da vida principalmente junto às coisas espirituais todo professor deve reconhecer que precisa saber mais precisa estar mais familiarizado com aqueles com quem tem de tratar e com os melhores métodos de comunicar o conhecimento não se satisfaça com a mediocridade é isso mesmo não seja não satisfaça com a mediocridade ao planejar cada lição ao usar bons métodos você estará cooperando com o autor de toda a aprendizade professor peça ajuda e orientação ao Espírito Santo em toda a sua preparação para a apresentação da lição então a dica aqui qual é? é a gente se preparar bem fazer um planejamento não deixar para a última hora professor e professora não deixe para a última hora não deixe ali o seguinte para sábado de manhã o que você vai fazer na igreja não vem pensando durante a semana faz um planejamento para que você possa ser um bom professor uma boa professora está aqui você quer ser um bom professor ou uma boa professora aqui nós temos esses 52 métodos isso vai te ajudar ou seja não é porque a gente já é adulto que a gente não tem que aprender temos que aprender cada dia e existe um método que é o método de ensino para adultos a andragogia que são métodos de ensino para adultos a andragogia então você professor você professora nós temos materiais que podem te ajudar a você ser uma pessoa melhor preparada um melhor professor uma melhor professora aí para os seus alunos você tem que procurar ser o melhor não aceite menos do que o melhor do que a excelência está certo professor e professora e você diretor prepare seus professores aí para serem bons naquilo que vão fazer tá bom que essa semana o senhor enriqueça você que o senhor te abençoe que o senhor te guarde e tenha sucesso aí no acompanhamento das suas ovelhinhas e que Deus te abençoe que Deus te guarde tá bom um forte abraço para você e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe que Deus te abençoe Obrigado.